Olá, estamos aqui para falar de Senepol. Agora teremos o quinto webinar Senepol, a Raça em Foco. Desta vez, nosso convidado especial, o professor José Fernando Garcia, da AgroFartners. E o tema que ele vai trabalhar no webinar é o presente e o futuro da genômica do Senepol. Marcadores, DEFs e suas implicações. Tudo bom, professor? Tudo ótimo, como vai? Tudo jóia! Tudo bem. Dá uma palhinha do que você vai trabalhar no webinar para os nossos seguidores, para os nossos espectadores? Bom, a gente vai falar daquele tema que tem sido a marca registrada da Associação do Senepol, que é a genômica incorporada no dia a dia da associação. A Associação do Senepol tem sido pioneira no Brasil na implantação da forma direta e profunda da genômica, abrangendo não só a melhoria das DEFs, das avaliações genéticas, que são hoje feitas pela Embrapa e agora passaram a ser feitas com a genômica, então elas são mais precisas, mais acuradas. Vamos também falar dos marcadores funcionais, que são aquelas alterações do genoma que a gente tem interesse de manter ou de retirar. Então, a gente já conhece as da dupla musculatura e a do Gene Slick. Vamos falar também de outras que estão por vir, como a mutação do tamanho de umbigo, casco, batoque e manchas. E também vamos falar de como a genômica está nesse contexto hoje da pecuária, para valorizar a raça, para colocar ela no lugar certo e poder produzir animais, no caso bezerros, e, consequentemente, animais de corte, com a valorização, com o valor agregado que o trabalho de melhoramento traz, fazendo lá na base. Diversos temas, né, professor? Agora, vai ter aí esclarecimentos e informações para todo mundo. Eu gostaria que você comentasse, vocês que já são parceiros da BCB-Cenepol, aí junto com a Neugem, na produção dessas avaliações genômicas, o que demonstra sobre o perfil do criador, do selecionador de Cenepol e da associação, tentar a tecnologia e fazer um trabalho como esse? É, eu acho que tem um grande componente de visão de futuro. O Cenepol é uma raça composta, feita por uma mistura de raças, e que deu um animal adaptado ao interesse na produção de carne tropical, no ambiente quente, no ambiente rústico. Hoje, usar genômica é uma obrigação das raças, as mais avançadas usam a genômica na sua maior potência, porque é a forma de você olhar o animal agora por dentro. A avaliação externa que a gente fez e faz ao longo das últimas décadas, agora fica mais apurada, mais precisa. A associação do Cenepol no Brasil mostrou que ela não tem medo de entrar na tecnologia, de usá-la para fazer um animal que vai ter um posicionamento cada vez mais destacado na produção de touros para cobrir a campo, na produção de animais de sêmen, e a gente espera que logo tenhamos mais e mais rebanhos com vacas puras, vacas Cenepol produzindo animais Cenepol também, ou até ao contrário, com cruzamento industrial ao contrário, porque é uma fêmea taurina adaptada ao ambiente tropical. Então, precisa, como dizem alguns, avermelhar o Brasil por aí. Então, acho que esse é o grande objetivo. E a associação tem feito isso muito bem. Como é que percebeu? Você chega a acompanhar os rebanhos e percebeu a evolução que o gado tem tido desde que chegou no Brasil até agora? Eu não tenho esse olho histórico, porque eu estou há muito menos tempo ligado ao Cenepol. Mas nesses três, quatro anos nos quais eu pude me aproximar, a gente vê, é notório. Uma das coisas que mais me chama atenção é a capacidade que esses animais têm de ficar no calor. Eu sou de Araçatuba, a gente sabe o que é calor para o gado, e a gente tende a achar que calor é um negócio que só sente os animais taurinos, ou a vaca holandesa, ou ângulos. Mas não é verdade. Todos os animais sentem calor. Mas é muito claro a capacidade desse animal taurino, que é majoritariamente resistir ao calor. E resistir ao calor significa produzir mais, mesmo em condições de dificuldade. O sistema imune melhora, a fisiologia melhora, a reprodução melhora. Então, eu vejo que buscar seleção para marcadores como o Sleek e também as outras características da avaliação genética mostram que o gado só pode caminhar para uma melhora. Eu acho que isso é feito hoje com muito critério, garantindo diversidade e aumentando a precisão e a uniformidade. Então, esse binômio, uniformidade e variabilidade, eu tenho visto como a peça-chave do projeto, o quadripé do PMGS, que é uma inovação muito bacana. Muito bem, então. Bom, quer aproveitar esse espaço nosso aqui nas redes do Senepol para convidar e para dar mais algum recado, para atrair mais seguidores, mais espectadores? Claro, eu acho que a importante mensagem é a seguinte, a genômica nada mais é do que mais uma ferramenta e ela precisa ser entendida para ser bem utilizada, no nível do criador, no nível do comprador de touro, no nível da central de disseminação e até mesmo no nível da própria associação. A gente está nesse processo, não só eu, mas também a NeoGen, que é uma empresa que fornece os genótipos, que faz o teste laboratorial, vamos dizer assim, a gente que faz parte da interpretação, e a Embrapa, que faz uma outra parte. É importante que a gente entenda como é que essa maquinaria funciona e como que se pode tirar benefício disso, agregando valor aos seus animais, aos seus rebanhos, à sua mensagem para o cliente. Então, eu acho que a ideia de um webinar e de um live, né, poder fazer pergunta, é participar ativamente. Eu estou bem ansioso e bem animado para estar lá na terça-feira. Tá certo. Recado dado, pessoal. Professor José Fernando, então, na terça-feira com a gente, nosso convidado especial, convidado especial da BCB Cinepol, para o quinto webinar, A Raça em Foco. E aí, vou ler o tema para vocês de novo, que é grandão. O presente e o futuro da genômica do Cinepol, marcadores, DEPs e suas implicações. Aqui a gente já tem o link, né, para você ir lá para o espaço onde vai ser o webinar, e a gente espera vocês lá. Obrigada, professor. Obrigado a você. Até mais. Tchau, tchau.